E se as salas de aulas tivessem menos paredes e mais imaginação? E se os educadores tivessem mais conteúdos inspiradores e menos distância para inovar? E se a escola tivesse menos o mesmo formato e mais um novo futuro? Investimos na formação de educadores e em novas metodologias de ensino para transformar a educação no Brasil. Investimos na formação de educadores e em novas metodologias de ensino